Tendo aqui na Anime Friends 2018 invadir terras nórdicas Invadindo terras nórdicas, nós temos que lidar com ele Thor, o deus do trovão Gabriel, tá muito maravilhoso aqui fazendo o personagem Fala um pouquinho do seu cosplay, Gabriel Eu comecei a fazer o Thor faz dois anos e meio Através do Loki A gente se conheceu por um amigo em comum E ele já fazia E eu tive vontade, ele me incentivou e tamo aí Bacana, e fala uma coisa, Gabriel Você faz só o Thor ou você tem outros personagens? Não, por enquanto só o Thor Não, por enquanto não, tá Mara, cara, arrebentando com o mijo Posso o Thor? Opa, não consegue, valeu, valeu Só quem tem, como que é? Só quem tem o quê? Só quem é digno Só quem é digno, eu sou um indigno, não posso levantar o mijo Gabriel, quem quiser te encontrar Instagram, Facebook, dá o contato aí, Gabriel Instagram é GabrielThorAlemão Ou ThorGabriel, tem dois Facebook é GabrielThor, acho Legal, legal E óbvio que você não encontra o Thor sem estar do lado do nosso grande Loki O irmão, o deus da mentira, o falsário Uma gente boa pra Dedéu Fala um pouquinho do seu cosplay, meu querido Bom, faz três anos que eu faço o Loki atualmente, né? Eu tô na terceira roupa dele, a terceira versão dele aí E através do cosplay eu conheci a Xuxa aí Xuxa e Maria Bethânia Xuxa e Maria Bethânia, então esquece, não é Terras Nórdicas É MPB aqui na Anime Friends A Xuxa e a Maria Bethânia Aí a partir daí a galera foi incentivando, foi dando ideias Aí com o tempo eu resolvi fazer ele Legal, e fala uma coisa Maria Bethânia, quem quiser te encontrar Qual que é o seu Instagram, qual que é o seu Facebook Pra encontrar essa dupla maravilhosa da música popular brasileira Ó, o Insta é Maria Bethânia É Joe Underline Loki Só jogar lá que acha Legal, pessoal, vamos liberar eles Porque Giovanni, dá uma volta aí, ó Tá todo mundo querendo tirar foto Tá todo mundo querendo filmar com eles Então, Gabriel e o? Jonathan E o Jonathan, muito obrigado Vamos aqui, ó Só finalizar com uma foto do Didio aqui, do João Valeu, pessoal Vamos lá, obrigado mais uma vez ao Jonathan E o grande Thor, Gabriel, valeu, pessoal Obrigado É mais Anime Friends, um bocado geek Valeu, pessoal, fui Cara, obrigado Parabéns, valeu